Eu queria falar com vocês hoje, glória a Deus, glória a Deus, eu queria falar com vocês hoje sobre esperança, qual é a sua esperança? Onde você deposita a sua maior expectativa? Eu tenho percebido caminhando por aí, conversando com muita gente de denominações diferentes, de realidades sociais diferentes, eu tenho percebido uma mesma tônica, um desânimo, uma desesperança, ou então uma esperança escapista, sabe? Ah, Jesus volta logo, se monta uma bagaça, queima, acaba com tudo, né? Aquela coisa, já que eu sou salvo, estou livre, que ele vem, destrua tudo mesmo, logo acaba com isso. Será que essa é a esperança que ele espera de nós? Qual que é a esperança cristã? Nós temos, gente, mais do que nunca, de voltar a lembrar do básico, eu percebo que o óbvio precisa ser dito novamente. Nós fomos separados de Deus pelo pecado, então Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresse, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Porque nós nos distanciamos de Deus, nós morremos, e fomos condenados a esse distanciamento. Deus vinha ter com o homem toda a viração do dia, tinha um relacionamento íntimo com o homem. E vale lembrar que Deus não nos criou por necessidade alguma, ele é auto-existente, auto-suficiente, ele não precisa de absolutamente nada, mas ele escolheu nos criar, criar o tempo, a história, e nos colocar dentro da linha do tempo e da história. E se relacionar conosco, mas esse relacionamento foi interrompido pelo pecado. E nós não temos condições de salvar a nós mesmos. Porque por mais que você queira andar corretamente, você mesmo sendo remido pelo sangue de Jesus, você tem maus pensamentos. Mesmo caminhando e tentando levar uma vida íntegra, honesta, coerente com aquilo que você prega, você tem sentimentos de vingança. Ah, senhor, esse é isso? Eu podia matar. Já estava fazendo hora extra no mundo, perturbando muita gente. Aquelas frases, hoje, tanta gente boa morrendo, por que que fulano? Mas esse é o desejo de Deus para nós? Certamente que não, gente. Isso mostra claramente a nossa humanidade. A gente quer resolver o problema, matando quem dá problema para a gente. Imagina se Deus tratasse a gente do mesmo jeito. Ei, Helena, hein? Está andando comigo já tem tantos anos e ainda está fazendo isso? Ah, vou matar. O senhor nos chama para ser seus imitadores. E para, através de Jesus Cristo, então Jesus veio, pagou uma dívida que era nossa, que a gente não tinha condição de pagar. E agora nós fomos reconciliados com Deus. E uma vez que nós fomos reconciliados, fizemos as pazes com Deus, então agora a gente volta para o projeto original. Volta para a comunhão do jardim. Volta para o relacionamento com Deus. Que não se dá apenas pelas práticas e pelos dogmas da religião. O relacionamento se dá por conhecer. Eu conheci o João para casar com ele. Namorei com ele dois anos. Três, mas o primeiro não conta. Porque foi uma série de idas e vindas, idas e vindas, uma confusão. Mas enfim, três anos eu namorei com o João. E quando eu casei com ele, eu já conhecia muita coisa do João. Mas eu tenho conhecido o João ao longo da caminhada. Quando eu ando com ele, quando eu vivo a diversidade, quando eu fiquei doente, quando eu tive os quatro filhos. Eu fui conhecendo facetas do João que eu não conhecia. Eu não conhecia o João como pai, eu não conhecia o João como avô. É uma nova faceta que agora eu estou conhecendo. A gente vai conhecendo enquanto caminha junto. E Deus nos chama para caminhar junto. Mas a gente não caminha. A gente caminha em nome dele, mas a gente vai fazendo a nossa vida. Fazendo as nossas escolhas. A gente chama o Senhor de Senhor, mas na verdade ele não manda nada na nossa vida. A gente é que manda, toma as nossas decisões e vem chamando Deus para abençoar o nosso projeto. Senhor, aqui, abençoa. Senhor, a gente não vive em íntima comunhão que te dá a segurança de que você está fazendo aquilo que você tem que fazer. Você não vive em contemplação da palavra que te atesta se você está vivendo de acordo com o caráter de Deus ou não. Então, o que acontece? Muitos crentes, nossas igrejas estão repletas de pessoas. Mas pessoas com um relacionamento raso. Qual que é o seu nome, irmã? Eliana. Com A no final? Eliana. Você é casada, Eliana? Com ele. Como é que é o seu nome? José Carlos. A Eliana é casada com José Carlos. Vocês têm filhos? Olha, gente, que coisa linda. Há todo mundo em família. A Débora é filha. Stephanie. A Stephanie é filha da Eliana, que é casada com José Carlos. Ai, que barato. Um prazer conhecê-los. Mas eu conheço. Pra eu conhecê-los e eles me conhecerem, a gente vai ter que desenvolver um relacionamento. E pra isso tem que ter investimento. Então, como é que a gente desenvolve um relacionamento? A gente manda um WhatsApp. A gente separa um tempo pra comer junto. Vamos tomar um café? Vamos almoçar? Vamos ter um tempo de mesa? Não é assim que os crentes falam? Não é bom demais, gente? Tempo de mesa é tudo de bom. Porque ali na mesa há comunhão, há ideias, há discordâncias e concordâncias, pontos de vista. E aí a gente vai crescendo. Não é assim? Pois é, gente. Deus chamou a gente pra mesa. Pra comunhão do jardim que a gente perdeu. Mas a gente não volta. E aí, por que a gente não volta? A gente vai ficando influenciado pelas coisas do mundo. A mesa tá posta, a boa conversa proposta. Mas a gente fica do lado de fora da sala. Tendo livre acesso à sala. Você pode entrar na sala do jantar, na sala do banquete de Deus, a hora que você quiser. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Você tem acesso a Ele. Em qualquer hora. Agora você não precisa de um representante, um sumo sacerdote. Você entra na presença de Deus. Olha que coisa grandiosa. E Ele colocou dentro de você o mesmo poder que ressuscitou Ele dos mortos. O Espírito Santo. E esse Espírito Santo, qual que é o principal objetivo? Te fazer rodar, falar em línguas, ter mistério? Não. O principal objetivo do Espírito Santo é formar em você o caráter de Jesus e te tornar parecido com Ele. O resto vai ser consequência disso. É tão simples. Mas esse é o plano de Deus. Que você fique parecido com Jesus. Que você tenha o cheiro de Jesus. Que você anda como Jesus. Que você fale como Jesus. Que sem abrir a boca o povo fala, esse aí é crente. Mas não os crentes que são identificados pela chatice. Porque tem os crentes que são identificados pela chatice. O cara é tão chato, tão chato. Metido a espiritual. Gente, quem é espiritual? É humano. Sabe por quê? Porque quando nós pecamos, nós perdemos a nossa forma original. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E nos fez perfeitos. Mas o pecado distorceu e vem nos desumanizando. Você já percebeu que quanto mais envolvido no pecado, no crime, a pessoa vai se desumanizando, ela vai agindo como um animal. Não temo falar isso. Porque tem animais que são umas fofuras. A criação se submete ao Criador. Os animais, não tem nem comparação. Parece demônio. Parece demônio. É isso. Essa é a comparação. O ser humano, quanto mais distante de Deus, ele vai perdendo as características da humanidade. A compaixão, a serenidade, a alegria, o amor, a benevolência. Esse é o estado original que nós fomos criados. Corrompidos pelo pecado, mas agora reconciliados com Cristo, com o poder do Espírito Santo, nós vamos sendo humanizados novamente. sensíveis à necessidade do outro, amorosos, acolhedores. Aí quando a gente quer elogiar uma pessoa, a gente fala, fulano é um médico, mas ele é tão humano. É uma qualidade. Ele é uma pessoa que está em um alto cargo, que às vezes tem que lidar com questões da morte, se acostuma com aquilo e se torna frio. Mas aquele não, aquele médico é diferenciado. Ele é humano. Isso é um elogio. Então a espiritualidade, ela se revela na nossa humanidade reconstruída em Cristo. Porque Jesus se vestiu da nossa humanidade e foi 100% santo na nossa roupa de humanos. Isso significa que ele nos capacita a viver da mesma forma. E aí quando a gente pensa em tudo isso que eu falei para vocês, que parece óbvio, mas precisa ser repetido. A gente evita a sala do banquete e nos conectamos completamente às coisas dessa terra. E as coisas dessa terra não produzem esperança. A injustiça, a injustiça, a corrupção, uns com tanto, outros passando a míngua. As três maiores fortunas do planeta tem condição de acabar com a fome no planeta. Extinguir a fome. Mas isso é feito? Não. O mundo está quebrado, gente. Aí o Senhor nos chamou para ter uma visão escapista? Não. Ele nos chamou para ter esperança nele. Para não colocar a nossa esperança nas coisas dessa terra. A primazia dos nossos afetos e atenções nas coisas dessa terra. Mas vivermos a vida e as coisas dessa terra sob o olhar dele. Sob a direção dele. Como aqueles que já vivem na antecipação do que aguardam. Eu aguardo um mundo totalmente curado. Eu aguardo um mundo totalmente restaurado. Eu aguardo um mundo cheio de justiça, paz. Onde as lágrimas serão enxugadas dos olhos. Onde a morte não existirá. E onde o Senhor reinará eternamente. O governo sairá de Sião. E toda a terra vai saber que Jesus Cristo é Senhor. Mas a gente fala amém, gente. Mas não vive sob essa verdade. Tem hora que a gente parece que está falando de um conto da carochinha. Mas essa é a esperança cristã. Que só o Senhor restaurará todas as coisas. E haverão novos céus e nova terra. E as primeiras coisas já passaram. É isso que a gente aguarda. Mas enquanto esperamos, enquanto aguardamos. Já vivemos as porções disso. Porque o Senhor já reina sobre nós, certo? Então a nossa expectativa está nele. Não no governo. A nossa expectativa está nele. Não na estrutura social. Não no pagamento no final do mês. A nossa esperança, a nossa confiança está aqui. O Senhor nos toma pela mão e nos faz viver uma vida em plenitude. Onde nós estamos satisfeitos. Apesar da circunstância ao redor. Cheios do fruto do Espírito. Apesar do lugar onde nós estamos vivendo. Da situação que nós estamos enfrentando. Experimentando inclusive alegria. Mesmo em dias difíceis. E isso só é possível em Cristo. Se estivermos em Cristo. E a gente falou um pouco sobre isso ontem. Estar em Cristo. Será que nós estamos em Cristo? Mergulhados nele. Dependentes nele. A nossa vida, ela fica orbitando. Ao redor do quê? Porque ela vai sempre orbitar ao redor de alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa que vai mover você. A sua carreira. Seus planos. Seu casamento. Sua família. Alguma coisa vai ser a mola propulsora. Para você sair, trabalhar, conquistar, vencer, sonhar. E não tem nada de errado. O estudo, a família, ser esse motivador. Mas essas coisas passam. Uma família inteira pode ser dizimada num acidente de carro. E aí? Aí acabou a vida? A gente nem consegue imaginar a dor lancinante que um ser humano passa de perder a família toda. De perder um membro da família já é uma amputação. Imagina perder toda a família. Mas o que eu quero dizer é que nós nos apegamos ao temporário. E nós devemos curtir o temporário. Mas nos apegarmos àquele que nos deu a família. Aquele que nos deu a inteligência. Aquele que nos deu o talento para desenvolver o nosso trabalho. Nos apegarmos primordialmente a ele. Essa é a nossa esperança. Ou deveria ser. No Salmo 146, 5 e 6. O salmista diz assim. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra. O mar e tudo que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade. Bem-aventurado. Felizes são aqueles que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Então se a gente coloca a nossa esperança em Deus. Somos bem-aventurados. Já começa aí. Feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A gente está buscando felicidade onde não há. A gente está cavando cisternas rachadas. Ao invés de beber da fonte da água da vida. Nutrindo uma comunhão íntima com o Senhor. Voltando para o jardim. Estando com o Senhor. Que seja na viração do dia. Que seja no início do dia. Mas com a presença. Gente, eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, me dá a consciência da sua presença. Porque o Senhor não está presente só quando a gente experimenta. Ou quando a gente sente o arrepio. Não. Ele está presente. Ele é onipresente. Ele está presente em todo o tempo. Quando nós estamos andando retamente ou não. Ele está todo o tempo. E quando nós temos a consciência dessa presença. Isso aumenta o nosso nível de temor. E temor não é medo. Temor é reverência. Então a gente não vai conversar qualquer coisa. Não vai colocar qualquer coisa diante dos nossos olhos. Não vamos falar mal do irmão. Porque a gente... Consciência da presença. Senhor está aqui. Ih, estou passando vergonha. O Senhor está vendo o que eu estou fazendo. O Senhor está presente até nos seus pensamentos. Então que nós tenhamos a consciência da presença de Deus. Tá bom, Helena. A gente já entendeu tudo. Mas como é que a gente vai ter esperança? Com tantas más notícias? Com tantas decepções? Com tantas angústias? A criminalidade crescendo. As notícias ruins. E hoje, gente, a gente tem uma exposição às notícias ruins. Mas, gente, boa notícia não dá ibope, né? Mas coisas lindas estão acontecendo. Deus está fazendo coisas grandiosas. Pessoas estão sendo salvas. Eu acho que foi o Papa Francisco que falou que quando uma árvore... Não que ele seja a minha principal referência, mas... Quando uma árvore cai numa floresta, todo mundo fica sabendo. Porque faz um estrondo. Porque faz um estrago. Então todo mundo toma ciência de que uma árvore caiu. Ela fez barulho. E quanto maior a árvore, maior o barulho. Quando ela cai. Mas ninguém percebe que naquela mesma floresta, centenas e centenas de árvores novas estão crescendo. E isso acontece na igreja. Quando tem um escândalo, todo mundo... E aí você fica decepcionado. E aí você fica desiludido. Nós justamente fulano... Ah, não. Eu colocava o quê? Sua esperança nele? É um homem igual você? E vigia você. Porque hoje é ele. Amanhã pode ser você. Vigia na vida, crente. Porque a gente é tudo o mesmo material. E o diabo sabe como é que põe a mesa. Segundo a cobiça do nosso próprio coração. Então que cada um de nós vigie. Porque, olha, a gente tem telhado de vidro. A gente tem filho, neto. Não dá para falar nada da vida dos outros, não, gente. Porque a vida não dá a volta. A vida da cambalhota. Então segura a sua boquinha para Jesus te dar vitória. E coloca a sua esperança. Aí o pessoal fica desiludido. Ah, vida. Não dá para confiar em ninguém. Nossa, a igreja? Ah, não. Só tem hipócrita. Ah, lá. E o mundo é cheio de gente honesta, né? O mundo é tudo perfeito, né? Seus coleguinhas da balada. Hum, tudo honesto. Às vezes a gente se auto-engana para justificar a nossa própria inclinação maldosa. Acontece que a igreja, Jesus falou, joio e trigo ia crescer junto. Cuide você de ser trigo e não joio. Porque está aqui dentro e não dá para separar. Sabe por quê? Porque a gente não conhece os corações. Por isso que o Senhor é que vai fazer a separação. Só Ele pode. Só o teste de DNA do dia final vai mostrar para a gente quem é irmão mesmo e quem não é. Até lá, todo mundo é irmão. Trata todo mundo como irmão. Mas isso vai nos desesperançando. Então nós precisamos de nutrir a nossa esperança. Precisamos de dar comidinha para a esperança e não para o medo. Precisamos de colocar nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Não no cenário. A Bíblia já nos adverte que o cenário vai se tornando cada vez mais caótico. Porque o homem vai se distanciando de Deus. E quanto mais distante de Deus, não pode produzir coisa boa não, gente. Vai produzindo só meleca. Então nós, como reconciliados com Deus, o Senhor espera que a gente seja uma árvore firme e frondosa no meio da floresta. Debaixo das quais outras pessoas vão poder se achegar, receber refrigério, sombra. E quem sabe frutos através da sua vida. E como nutrir a esperança? Primeira coisa. Nutrir a nossa esperança, como eu já falei, com um relacionamento com Deus. buscando ao Senhor, se alimentando dEle. Nós vamos nos tornando semelhantes àquilo que nós contemplamos. Se você passar muito tempo vendo uma mesma coisa no mesmo ambiente, aquilo vai, inevitavelmente, exercer influência sobre a sua vida. Quer você queira, quer não. Poucos são aqueles que conseguem estar num ambiente totalmente contaminado e ficarem contaminados. Ou quem está num ambiente santificado, um ambiente cheio de amor, escolher a ruína. Poucos são. A maioria de nós é formatado pelo nosso ambiente, pela nossa convivência, pelas coisas que escutamos. E aí tem um tanto de gente deprimida na igreja e não sabe por quê. Mas por que eu estou deprimido? Minha vida está boa, meus filhos estão no caminho do Senhor, estou na igreja. Mas uma tristeza dentro de mim? É porque talvez você tenha contemplado demais a tristeza e a miséria do mundo e não tenha colocado para dentro as notícias boas. Você colocou só comida estragada para dentro. Então por isso que nós precisamos de um relacionamento com Deus através da oração e da contemplação das Escrituras Sagradas. Deus revela a sua face, o seu caráter, através da Bíblia. E se você não conhece o Deus da Bíblia, você vai customizar Deus. Ao seu próprio modelo, daquilo que é justo, daquilo que é bom, segundo o seu próprio conceito e cultura. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando esse Deus que você imaginou não couber na caixinha que você montou para Ele, você vai se decepcionar com Deus. Sabe, gente, de onde que vem a apostasia dos últimos dias? A grande apostasia que a Bíblia fala que vai existir, que muitos apostatarão da fé, ou significa, creram, mas deixaram de crer. Apostasia não é quem nunca acreditou, não. Não é quem nunca encontrou com Jesus, não. Apostasia é aqueles que caminharam diante de Deus, mas o abandonaram. Muita da apostasia que vai acontecer nos últimos dias é porque as pessoas estão customizando Deus. imaginando Deus e reduzindo Deus à justiça humana. Então, quando Deus age com a justiça dEle, conforme a palavra dEle, você não conhece. Então, você questiona a justiça de Deus. Você já deve ter ouvido alguém falando assim, né? Ah, se esse Deus aí, ó, é Deus que manda para o inferno, então esse não é o meu Deus. Eu não quero saber desse Deus. Ou então você já ouviu a expressão, porque o Deus que eu conheço é o Deus que ama todas as pessoas e não vai mandar ninguém para o inferno. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele é mesmo. Mas Ele está estendendo graça e chance para os seres humanos há mais de dois mil anos. Ele está esperando, Ele está sendo longânimo, dando a chance das pessoas abraçarem a graça, abraçarem o convite do próprio Deus, a iniciativa do próprio Deus para nos redimir. Então, não é por falta da justiça de Deus, é por desprezarmos a graça e a justiça de Deus que seremos condenados. Mas as pessoas que não conhecem o Deus da Bíblia, não sabem como Ele age na palavra, vão imaginar. É o deísmo moralista terapêutico, que já tomou os Estados Unidos e a gente já percebe claramente no Brasil. Deísmo, imagina um Deus ocupado com muitas coisas, um Deus não tão pessoal. Um Deus que já criou todas as coisas, já nos deu todas as condições de nós funcionarmos bem e agora você se vira pela sua própria conta. Não é um Deus pessoal, um Deus pai, um Deus que cuida de você, que está interessado em te guiar na sua história, na sua trajetória humana. Moralista, porque é um Deus que se você andar fazendo tudo que é certo, que é honesto, que é íntegro, fazendo bem ao seu semelhante, então você é moralmente correto, então você está salvo. Deus tem a obrigação de te pôr para dentro. Porque você fez tudo tão certo, você amou, você foi generoso, você foi... Mas nós somos salvos pelas nossas obras? Mas o deísmo moralista, terapêutico, faz-nos acreditar nisso. Que se a pessoa é boa, ela vai para o céu. Não é isso que a Bíblia diz, gente. A nossa redenção não está na nossa bondade. A nossa bondade deve ser fruto de um relacionamento com Deus. Fomos chamados por Ele, salvos, resgatados por Ele, para as boas obras. Uma é a consequência da outra. E não é garantia do céu para ninguém. Já ouviu a expressão de boas intenções, o inferno está cheio? Pois é, não nasceu à toa, não. Ela não é bíblica, mas faz sentido. E terapêutico, por quê? É o Deus que quer me ver feliz. Deus não quer me ver triste. Deus é um Pai que me ama. Então Ele quer me ver feliz. Então Ele me entende. Eu tenho essa inclinação. Ele sabe que eu gosto disso. Ele entende que eu sou humana ilimitada. Ele tem coisas mais importantes para se preocupar. Você acha que Ele vai chamar isso de pecado? Isso não é pecado. Porque me faz feliz. Ele moeu, o próprio filho dEle, na cruz. Os doze apóstolos, todos foram martirizados. Derramaram a vida, o sangue, para que eu e você tivéssemos acesso ao Evangelho. Por que você acha que Deus quer te ver feliz e só? Essa felicidade vazia, abraçada às coisas desse mundo. Como eu disse, feliz é quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E essa felicidade não se esvai com a mudança das circunstâncias. Então nós precisamos conhecer a Deus, meus irmãos. Pela palavra e pela oração. Isso vai alimentar a sua esperança. O segundo ponto é a confiança. Nós precisamos confiar. Acreditar que Deus está cuidando. Que o que Ele falou Ele vai cumprir. Mesmo quando a gente não vê um palmo diante do nosso nariz. Tem umas orações que eu falo assim, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que o Senhor está no controle. Como diz a Eixla, né? Deus está, Deus está no controle. Deus está, Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar. Porque Deus está no controle. É isso. Ele está no controle. Então às vezes você não tem que entender o Senhor. Não estou entendendo, me fortalece aqui. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho que viver isso? Então me ajuda a aprender o que o Senhor quer me ensinar através desse vale. Confia. Isaías 40, 28 e 29 diz assim, Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se volta para ele. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Romanos 8, 24 e 25. Porque a esperança, porque na esperança, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Então que a nossa esperança seja, não naquilo que a gente vê, mas naquilo que esperamos. A bondade do Senhor nos cobrindo, a direção de Deus nos governando, o amor de Deus fluindo em nós. E finalmente, nutrir a nossa esperança com louvor. Salmo 71, 14 e 15 diz assim, Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. O dia inteiro. Gente, como bendizermos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, elogiarmos ao Senhor, nos lembrarmos dos feitos do Senhor, nutre a nossa esperança. Em Efésios mesmo, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando a Deus no vosso coração e dando por tudo, graças ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente é cheio do Espírito. Então, quando a gente começa a contar as bênçãos, contar os feitos do Senhor, lembrar o que Ele já fez na nossa vida, contar o testemunho, testemunhar do livramento, testemunhar da salvação, testemunhar de como você estava e hoje você não está mais. Gente, isso enche o nosso coração de esperança, porque o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que atua hoje e vai atuar eternamente. Mas até o nosso louvor, eu dou graças a Deus, que delícia o louvor dessa casa, cristocêntrico. Porque até o nosso louvor está mais voltado para as nossas dores. Falando dos nossos problemas, dos nossos desafios, do nosso luto. O Senhor vai me honrar, o Senhor vai me levantar, o Senhor... Parece que é uma coisa sobre o Senhor, mas no final é sobre nós mesmos. Agora, quando a gente canta... Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu. Ele está cuidando de nós. E quando a gente contempla a majestade de Deus, a gente começa a cantar sobre o poder de Deus, sobre os feitos dele na nossa vida, sobre aquilo que ele é capaz de fazer. Só o Senhor pode fazer. É maravilhoso. A gente se enche de esperança. A gente traz a memória e é o que nos dá esperança. Então, meus irmãos, que aprendamos a nutrir a nossa esperança e não o nosso desânimo, não o nosso medo, não o nosso abatimento, a nossa decepção, mas que a gente coloque os olhos no autor e consumador da nossa fé e que caminhemos por essa fé. Porque lá para Abacuque, no meio do caos, o Senhor falou, ainda que a figueira não floresce... O Senhor falou não. O Senhor falou, você, o justo, viverá pela fé. Primeiro, o primeiro capítulo de Abacuque, Abacuque está lá chorando e engano com Deus. Aliás, o primeiro capítulo de Abacuque parece que foi escrito ontem. Será que o Senhor não vê? A injustiça, o mal prosperando, faz alguma coisa. O Senhor falou assim, ah, você está achando ruim, vai vir pior, Babilônia vem aí. Enquanto ele está buscando alívio, o Senhor fala, vai piorar. mas o justo viverá pela fé. E aí ele termina no capítulo 3 falando, ainda que a figueira não floresce e não haja frutos na vida, o fruto da oliveira minta e nos currais não haja gado, ou seja, ainda que a minha alimentação não venha para a minha mesa, eu contudo exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e ele faz os meus pés como os da corça. Começa no caos. Ele entende que ele não vive pelas circunstâncias, mas vive com os olhos naquele que ele crê. E ele termina falando, eu vou exultar no Senhor, ainda que as coisas não sejam do jeito que eu espero. Que a nossa fé seja robustecida, meus irmãos. Que a alegria volte para a nossa casa. Que a gente comece a profetizar a vida, falar palavras de bênção. O Senhor é bom, tem comida sobre a nossa mesa, tem emprego. Ah, mas eu perdi o emprego, Helena. O Senhor, então, vai te sustentar. Antes você falava que confiava no Senhor, agora você vai ter aula prática. Eu lembro quando fechou a pandemia, eu falei, o João falou comigo assim, Helena, todas as agendas foram canceladas. Nós não estabelecemos valores para ministrar nas igrejas, mas temos sido abençoados e sustentados pela bondade do Senhor através da igreja de Cristo. Vendendo o nosso material, é assim que a gente vive, de uma maneira modesta, mas é assim que nós vivemos. Eu pedi para o Senhor para não fazer isso comigo, porque eu queria que o João continuasse sustentando a casa com a matemática. Mas o Senhor falou assim, ah, tem uma fase de dureza aí na sua vida, hum, então vem cá que eu vou te ensinar a confiar e me ensinou. E aí colocou o João em tempo integral comigo, eu falei assim, oh Senhor, oh Senhor, o Senhor vai fazer, sabe? Às vezes você fala, Deus, não faça comigo não, é aí mesmo que ele vai mexer. E aí, quando fechou a pandemia, todas as agendas caíram sem nenhuma perspectiva de volta. O João falou assim, Helena, homem, né? Homem é mais prático, mais pragmático. E agora? Como é que vai ser? Eu falei, agora vai ser estágio. A gente sempre fala que é para a gente confiar no Senhor, que o Senhor é que sustenta a gente, que o Senhor é que é o nosso provedor, mas é, agora é estágio, agora é aula prática. E gente, eu vou dizer para vocês, Deus fez coisas, até hoje eu fico assim, oi? Ele não deu o que a gente precisava, Ele deu infinitamente mais. Nós provamos da bondade do Senhor. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, o que a gente espere no Senhor? Feche os seus olhos. E faça essa pergunta para você mesmo, meu irmão, minha irmã, faça aí uma auto-reflexão. onde eu tenho depositado a minha esperança? De onde eu tenho buscado solução para as minhas questões? Paz para o meu coração atribulado? Segurança para os meus pés vacilantes? a quem eu tenho entregado a minha família, minha casa, meu próprio coração? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ele quer que você viva uma vida como a Bacuque, pela fé, crendo nas promessas, crendo no caráter amoroso, crendo na provisão, crendo no consolo para os dias difíceis. De muitas coisas nós não seremos livres, meus irmãos. Algumas dores e vales nós vamos ter que viver, mas sabe qual é a boa notícia? É que nós não passaremos sozinhos pelo vale, pela diversidade, pelo dia triste. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. que a gente traga a memória e que nos dá esperança. Mas para nós nos lembrarmos do que nos dá esperança, nós temos que encher a nossa mente da palavra de Deus, das suas promessas e conhecer o seu caráter. Por isso que você tem tanta preguiça de ler a Bíblia. É uma batalha espiritual. O diabo não quer que você limpe, renove a sua mente na verdade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele instruiu aos romanos, não entrem na forma de pensamento desse século. Não pensem igual todo mundo pensa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês experimentem e comprovem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. tenham uma condição. Não entrar na forma do mundo, não pensar igual todo mundo pensa, não fazer o que todo mundo faz, não ir para a porta larga, não ir com a maioria. E às vezes vai ser apertado mesmo, você se disciplinar para estudar as escrituras, para ter um tempo aos pés do Senhor, mas é isso que vai te manter de pé no dia da tribulação. Não é o que você faz para Deus, é quem você faz, quem você é com Ele. À medida que o conhecemos, seremos transformados à sua semelhança e permaneceremos como aqueles que esperam no Senhor, renovando as forças, caminhando, correndo, sem nos cansarmos, sendo inspiração e esperança para outros também. Senhor, nós te bendizemos por essa manhã santa, que o Senhor nos reuniu pela tua misericórdia e graça aqui. Pedimos perdão porque temos buscado alívio em poços, poços que o homem constrói, mas hoje queremos dizer que nós queremos voltar à fonte, Tu és a fonte, Senhor, nós queremos voltar à fonte nessa manhã e beber das Tuas águas, sermos saciados em Ti, contemplarmos a Tua face e como aquela mulher na beira do poço em Samaria, receber a fonte da água da vida, jorrando para a vida eterna, contando a outros a bondade do Senhor, os feitos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos Amém e Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. abençoe vocês. Aplausos 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 Aplausos